Um dos mais animados carnavais do Paraná acontece em Antonina, lá no litoral. E ontem à noite, o tradicional desfile das escandalosas atraiu milhares de foliões para as ruas da cidade histórica. Com mais de 100 anos de história, o Carnaval de Antonina reúne multidões, tradição, fantasia e muita diversão. A cidade, conhecida por sua beleza natural e cultura rica, se transforma em um palco de alegria e folia durante os dias de festa. Como todo ano, a programação é repleta de blocos folclóricos e carnavalescos. E é na presença de milhares de pessoas debaixo de muito calor que acontece o tradicional desfile e a apresentação das escandalosas e charmosas aqui em Antonina. E antes de falar com o marido, eu vou falar com a esposa. Foi você que vestiu a ele assim? Foi candidata no desfile das poderosas. Quem é que montou esse look maravilhoso? A família toda. Você foi a vítima. Enfim, eu sou desculpa, eu sou de Holanda. Eu sou desculpa. Pode repetir, por favor? Holanda. Eu não entendi o que ele falou. Holanda. É holandês, meu homem. Eu adoro, eu faria o mesmo. Por favor, por favor. No carnaval tem gente que vem pra fazer o bem, outros nem tanto. Mas eu encontrei aqui dois maravilhosos. Volta pra mim, de quem foi a ideia? Quem que é? Você é o anjinho e você é o diabinho. É porque na vida a gente é assim. Ele é anjinho e eu sou o diabinho. Ah, então é bom que dá o equilíbrio. Tudo na vida é o equilíbrio. Tudo. E eu adorei. Quem que teve a ideia? Ah, foi, foi, foi nó. Foi ele, foi ele. Você... É porque ele tem cara de anjinho. Olha aqui. Gente, vamos combinar. Ele tem cara de anjinho? Tem, tem, tem. Eu acho que tem. Olha o olhinho dele. Olha o brilho. E você, meu amigo... Quem conhece que compre. Ah, para. Que ornão. E diretamente de Paris, nós encontramos essa musa maravilhosa. É, tem a rainha do carnaval, mas eu sou a dona do carnaval. Eu gosto, é assim. Porque aqui a gente não mexe com coisa pouca. Obrigada. Você arrasou. Vem de onde esse seu look de Paris? De Paris. Eu sou a dama do ouro. Eu achei que eu estava brilhando. Mas tem gente que quer brilhar mais que eu hoje, né? Sou eu, moço. Eu brilho muito. Eu tô vendo. Eu estou me derretendo em tudo hoje. Eu olho o olho e derrete inteiro. E diretamente do Pará, nós encontramos a Joelma. É a Joelma que tá aqui? É, diretamente do Pará pra curtir o carnaval de Antonina. Eu vi que você arrasou, mano. Sim, com certeza. Tem que presidiar esse carnaval, que é um dos maiores aí do sul do Brasil, né? A gente tá sempre aí participando e contribuindo com essa festa. E depois de falar com a Joelma, eu descobri que o Takaká veio. Óbvio que eu ia vir, não podia perder um dos melhores carnavais do litoral paranaense. Vim eu com a Joelma diretamente do Pará. Porque o Paraná é maravilhoso e a gente tem que curtir esse lugar. Abençoado por Deus. Encontramos também uma fã da Educativa. Ah, sim, amor. Lava a louça, escutando a Educativa todo dia de manhã. Quero mandar um beijo pro pessoal da Rádio Educativa, que faz sucesso aqui em Antonina. Com certeza. Junto do Carnaval de Antonina. Beijo, educativa. Mas tem uma pessoa diferente aqui, né? Eu vim por causa da Marilyn. Eu vim por causa de Marilyn Monroe. Mary, vem pra cá. Mary Monroe. Mostra, mostra o troféu. Ergue esse troféu. Mary, conta pra gente. Você arrasou hoje no palco. Hoje, na verdade, eu perdi a corrida, mas no palco eu arrasei. Meu amor, não existe brilho que apague essa sua rua. Obrigada. Eu agradeço a todos e todas aqui pela presença. E vamos lá, né? Vamos levar esse troféu aí. Mostra o troféu, vamos para o Naturismo. O Carnaval é saber que você vai encontrar purpurina na sua casa até o Natal. E que o resto do ano continuemos encontrando essa alegria no dia a dia. Afinal, a vida é muito curta para se divertir só no fim de semana. Antonina é sensacional. Eu participo aqui já faz 40 anos. É impressionante essa avenida, que dá mais de 80 mil pessoas. Você não vê briga. Você não vê... É raro você ver uma briga. Você vê criança, você vê. Idoso, até cadeirante. Esse Carnaval aqui é espetacular. Nunca participei de um Carnaval a não ser aqui. Posso fazer um elogio pra você? Qual? Se eu fosse um noivo, eu casaria com você. Muito bom. Antonina, é isso, pessoal. Ei! Não, 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 não